Olá Ligão, eu ainda vou jogar Tom 2 vs Tom 1 Agora que eu vou bater nele Vamos fechar né? Vamos fechar né? Isso Por que? Por que se não fechar, dá dor né? Que carinho, que bonitinho Manda de carga Vamos fechar? Ai não dá não Já tá, já tá com sono pai Vamos fechar Dois minutos Vamos acordar esse, que é que vai ficar lindo Dois minutos Tem que encher mais um pouco né? Cadê? Ele tá cheio Vamos lá no banheiro Ah, nunca fechou a porta não Já fechou Nossa, tá todo sujo, olha Vamos tomar banho mais né? Vamos tomar banho mais né? Meu Deus Onde tem que ir, gente? Quem, você é uma? Cinco Camão eu acho que típico tem jogos tem jogos qual que pode? eu acho que típico típico não, esse aqui faz aqui ai ginger não, ai não, seu aqui ai não pode fazer gol no seu campo não ele fez ele fez um gol pra mim fez gol ponta não faz não não faz não ai você ganha ai você ganha agora eu compro o tempo e agora você ganha o tempo e agora você ganha o tempo se você ganha o tempo eu já ganhei do rank ganhou ganhou ele é o gorelo empatou agora é a Angela o que é o quebra-cabeça? aonde? aqui aqui é é é é é Como é que monta isso? Não, pai! Isso está certo! Ah, tem que pegar para o meio, fica melhor mesmo! Parece uma foto, né? Ah, tem que pegar! 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 E a cavala! Ah, tem que pegar! Ah, tem que pegar! Oh, tem que pegar! Aeum! 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 Não! Tinha doida! Aeum! Aeum! Vamos levar a cabecinha dele, né, pai? Porque a cabecinha tem que ficar bem limpinha Fecha a porta, menino Arrotou o porco Seu porco, o seu idiota Mas ele pode falar Ele pode escutar Ele pode escutar minha voz Tom, você está bem? Ele pode escutar minha voz Tom, você está bem? Ele pode escutar minha voz Tom, você está bem? Mas ele pode escutar minha voz Tom, você está bem? Tá chique, né, pai? Tá, mudou até de cor? Sim, está perfeito! Sim, está perfeito! Aplausos 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 Não Vamos com Não quer não, ó Não, dá um morango Não vai acontecer com o entanto da pimenta Ele gostou de pimenta Amiguinho, se inscreva no canal e até o próximo vídeo